E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais um vídeo de testes de configuração de tunagem no Forza Horizon 4. E como você está vendo aí, hoje a gente vai testar a configuração de tunagem que eu fiz para esse Porsche 911-2019. Lembrando que todas as minhas configurações de tunagens estão disponíveis para download, então se você tem esse carro, você já pode baixar ela. Se você não sabe a minha Gamertag, eu vou deixar na descrição do vídeo pra você olhar depois. Lembrando que esse vídeo é um incentivo pra gente trazer mais jogadores brasileiros para o modo online do Forza Horizon 4. Então se você apoia essa série, deixa um like aí e escreva nos comentários no final desse vídeo Forza Horizon 4. Bora lá, primeira corrida aqui, circuito bastante travado. Tá cheio de clubes aqui, então com certeza a galera tem um certo nível de jogabilidade pra gente fazer aquela comparação. Tem até um EB110 aqui, que é um carro muito bravo. É o melhor carro da classe S1, é o EB110. Eu não gosto de correr com ele e eu nem pretendo fazer a configuração de tunagem desse carro, porque eu já estou, assim, num certo nível de costume. É que eu já tenho uns 10 vídeos já de configuração de tunagem do Forza Horizon 4 que eu já trouxe pro canal. Então, tem um monte de circuito que eu já conheço traçado. Então, eu gostaria de trazer carros que são menos acessíveis e carros que a galera desacredita, sabe? Porque se eu for fazer um vídeo correndo com um EB110 e jogando principalmente com... Eu não conheço todos os pilotos, né, obviamente, do Forza Horizon, então não dá pra mim ver se o pessoal é casual ou se o pessoal tem algum certo nível de pilotagem pra mim já chegar com o EB110, que, como diz o meu amigo da FRF, o Energy, ele fala que esses tipos de carros são carros de controle remoto, que é esse tipo de carro que você só acelera e dá uns toquezinhos pra virar. O carro é muito bom, né? Eu não tenho nada contra quem anda com esse carro. Eu acho que se você, dependendo do seu nível, né, se você é um piloto iniciante, é bom você andar com esse tipo de carro, principalmente se você gosta de ficar ali no intermediário, ali no meio da galera, porque correr com um carro fraco e largar lá no fundão, você fica bastante preso, então é mais complicado. E como você está vendo aí, em circuito travado, o nosso Porsche tem um ótimo desempenho, graças à aceleração dele, que é um carro que tem uma aceleração muito boa, como você está vendo aí, e tem uma manobra legal, é uma manobra muito boa pra esse tipo de carro aqui. Então, aqui ele já está bom. Mais uma corrida de circuito, eu gosto muito de correr aqui. Estou largando em sétimo, bem no meio da galera. Vai dar pra gente ter uma ideia da arrancada do carro até a retomada na ponta. Tem bastante jogadores aqui com uns carros ótimos. Tem Ferrari F50, tem dois EB110. Tem um Aston Martin ali, que é um carro que tem um excelente desempenho nesse tipo de circuito aqui, né? Que é um carro que tem bastante manobra, tem bastante gripe. Então, aqui é a casa dele, só que esse circuito aqui, ele tem bastante reta, né? Então, bicho, o cara ali do EB110 já morreu. O cara pega aquele carro ali e ainda bate, é brincadeira, né? Como esse circuito aqui, ele tem bastante reta, Ele tem retas longas, né? Apesar que é um circuito, ele não é um circuito travado, é um circuito muito legal. Ele tem algumas partes onde você testa o seu nível de aderência. E outra coisa também, esse circuito aqui você não pode reduzir muito a marcha, né? É tipo aquele circuito da Red Bull, da Fórmula 1, Onde nas curvas você tem que arriscar mesmo. Você não pode, acho que é até por isso que o EB110 bateu aqui nessa curva. É um circuito onde você tem que sair acelerando sem perder velocidade. Então, eu vejo que a galera reduz muita marcha nas curvas, né? Então, fica atento a isso. Muitas vezes você não precisa fazer todas as curvas de segunda marcha, Porque você acaba reduzindo, perdendo muito tempo, Milésimos que conta muito no final da corrida. Ainda mais numa pista desse jeito aqui, Onde você tá vendo que toda saída de curva, eu consigo sair com velocidade. Aquela curva ali, que é essa aqui agora, É um tipo de curva, é a mais travada de todas. É a curva mais travada, Só que ela ainda, ela necessita de uma certa aceleração. Essa aqui já começa a melhorar, eu posso sair de terceira marcha. Que eu já saio com força mesmo. Aproveita a aceleração desse carro. O bom desse carro é que ele tem força em baixa rotação, E em alta rotação também. É um carro que tem um desempenho muito, muito bom. Vale a pena dar a moral pra ele. É um carro assim, pra aquele jogador que já tem um nível bom já no jogo. Vamos lá, corrida de velocidade. Agora a gente vai testar o nosso carro em outras condições. E aqui também tá naquela temporada de outono, Então a pista tá bem molhada, Então a gente vai testar até a aderência do carro. Esse carro aqui eu não recomendo pra você correr no inverno, tá? O Apio tá aqui correndo comigo. Tem uma galera muito boa aqui. O Nero também tá correndo ali em segundo lugar. Como você viu aí, a arrancada desse carro é muito boa. Já deixou a galera ali, que tá com os carrinhos bons também pra trás. A aderência nessa superfície molhada aqui, Está ótima, tá? De parabéns. O Nero tá ali na frente com a aventador Jota dele. Esse carro aqui eu achei muito bom, Muito bom pra jogador assim que... É aquela outra coisa, quando o pessoal descobrir Que aquele Alfa Romeo que eu fiz É um carro apelão, Aí você pega esse aqui, ó. Porque esse aqui, ele já tá ali. É o Viper, eu jogaria assim um Viper É top. Aí tem aquele Alfa Romeo lá, que é top também. Aí depois você pega esse carro aqui. E esse carro aqui não tem como. Esse carro aqui é um carro muito bom, Um carro pro modo online. Ninguém pode reclamar, falar que Ah, é apelão, nada a ver. É um carro que é aceitável pra esse tipo de corrida aqui. E é um carro pra aquele público mais purista. Como você está vendo aí, É um carro que não tem aerofólio nem dianteiro e nem traseiro. E olha só o desempenho dele aqui na água. O carro ultrapassa... Ultrapassou o Nero na água. Eu não entendi pra onde que o Nero queria ir ali não, Mas beleza, vamos que vamos. Desempenho dele aqui nessa superfície aqui, molhada. Excelente. É um carro bom de manobra. Ele tem uma força G. É uma força G legal. Tem até o pessoal perguntando pra mim, Como que eu faço pra descobrir aí que motor que eu uso com um carro, Que espécie que eu uso. Cara, eu sempre faço uma comparação, né? Apesar que não tem fórmula mágica pra você descobrir motor e carro. Você tem que pegar e testar. Eu peguei uma dica de um piloto super profissional, Que ele falou pra mim, Olha, um cara ali, ele fez essa configuração tal, tal. E é um piloto muito bom. Aí o que que eu fiz? Fiz a mesma configuração do cara, Vim pro lobby público, testei o carro. Eu gosto de testar o carro no lobby público. Tô nem aí se eu perco corrida, Pô, vou tirar print, tô nem aí. Volto de novo, faço a configuração. E eu fiz essa configuração aqui, Minha totalmente nova. Não achei nada igual. Circuito com mais retas longas ainda. Então o desafio vai ser um pouco maior do que o de antes. A pista também está molhada do mesmo jeito. Tem Paganizonda 5 aqui, Alfa Romeo 33 Stradale. Tem um TVR ali, Que eu estava pensando em fazer a configuração de tonagem dele. Só que, Eu, Olha só, Já tô ultrapassando ele. Tem outro TVR Sagaris aqui também. Essa Ferrari que tá na frente aí, Não é a primeira vez que eu vejo esse carro na frente não. Eu acredito que eu vou dar uma moralzinha pra esse carro. Não achei esse carro feio. Eu geralmente, Eu assim, Eu não curto muito carros antigos, Que tem um design muito esquisito. Mas essa Ferrari aí, Ela não é feia não. Ferrari, A única Ferrari que eu acho feia mesmo, É aquela Ferrari Dino. Eu acho ela muito esquisita. Nossa, Ela é, Jesus amado. Não dá nem pra imaginar que a Ferrari, Fez um carro daquilo ali, Na minha opinião. Olha só, Meu carro tá com mais aderência. Dá pra, Perceber naquela curva ali, Eu já vi que o, Que a Ferrari dele é muito boa de reta. Ela ficou na frente ali, Mas quando chegou nessa parte aqui, Que é mais travada, Onde você tem várias curvas, Aí você vê quem é que tem força G lateral. Força G lateral é o seguinte, Quanto mais força G lateral você tem, Mais o seu carro, É seguro no chão. Se eu não me engano, Um carro de Fórmula 1, Tem 4.5 de força G. 4.5. É por isso que os pilotos de Fórmula 1, Eles tem que exercitar o pescoço, Aquela região ali, Pro cara segurar, Porque é muita força. Imagina um carro a, 300 km por hora, Com a força G absurda. Daquela, Eu nem sei se tem carro aqui no Horizon, Com a força G lateral de 4. Esse carro aqui, Eu acredito que ele tá com a força G, Por exemplo. A força G, Vamos, Vamos assim, Falar de um modo mais simples. Por exemplo, Você tá fazendo uma curva, A 100 km por hora, E esse carro, Ele tem uma força G de 1.23, É o nível de aderência, Que o carro tem, Sabe? Quanto mais força G, Eu tenho, Mais forte, Eu entro na curva. Você tá entendendo? Aquele cara ali, Ele perdeu pra mim, Naquela sequência de curva, Porque o carro dele, Não tem aderência suficiente, Pra passar naquela velocidade, Do jeito que eu passei. Então, Como meu carro, Tem mais força G, Meu carro consegue passar, Com mais velocidade, Do que ele. Então, É bom você ficar atento, Também, Quando você for fazer, A sua configuração, De tonagem, Na força G do seu carro. É por isso, Que eu sempre faço, Comparações, De potência, Peso, Ah, Esse Porsche aqui, Ele tem 1.300 kg, 700 de torque, Vou procurar um carro, Que chega próximo, Desses números aqui, Quanto que ele tem, De força G lateral, Carros edição força, São carros, Que é assim, É complicado, Você vai fazer, Uma comparação, Com eles, Porque são carros, Que a maioria, Vem com a força G, Muito boa, Alguns, Tá, Velocidade máxima, 340, Demorou, Mas eu queria, Trazer um vídeo, Nessas condições, De pista aqui, Para mim, Te alertar, Novamente, Que esse carro aqui, Não pode correr, Nessas condições, De pista, Inverno, A não ser, Que você encontre, Aquela pista, Que tenha, Uma superfície, Parecida com essa, Aqui no começo, Aqui, Como você está vendo, Uma superfície, Que, É, Tá, No, No, A estação, De ano, De inverno, Só que a pista, Ainda está limpa, Sabe, Uma região, Assim, Mais, Popularizada, Vamos dizer assim, Onde a prefeitura, Aqui, Da cidade do Horizon, É, Gosta de limpar, Mas tem, Logo ali na frente, Vai ter uma parte, Onde a gente, Não vai ter, Aderência nenhuma, Olha o Bomba Zica, Aí, Gente boa pra caramba, Essa parte aqui, Acabou a aderência, Do carro, Acabou a aderência, Acabou força, Acabou tudo, Até o Bomba, Tá sofrendo um pouquinho, Tem, Tem o Huracan, Aqui atrás, Também, Corre comigo, Aí, Pra gente testar, As configurações, De tunagem, Que a gente faz, Não se esqueça, Se você está curtindo, Aqui, Até agora, É importante, Que você, Dê um pause, Aí, No vídeo, Deixa, Um like, Comenta, Também, Forza Horizon 4, Deixa, Um comentário, Aí, Pra gerar, Aquele engajamento, No vídeo, Assim, Você incentiva, É, O Horizon, Ele está chegando, No nível, De visualização, Aqui, No nosso canal, Do Forza Motorsport 7, Então, A gente pode, Dar essa incentivada, O pessoal, Do Forza Motorsport 7, Tá entendendo, Que, Olha só, O Bomba, Perdeu a aderência, Total, Ali, Perdeu a aderência, Total, Então, Eu já estou, Naquele nível, Você está vendo, Que a aceleração, Do carro, Já está baixa, Pra, Pra ter, Mais aderência, Possível, Lembrando, Que eu estou, Com pneu, De, É, Pneu de, Rally, Só que, Mesmo assim, Eu não estou, Sentindo, A aderência, Nenhuma, Não sei, Se é a atualização, Do jogo, Não sei, O que aconteceu, Só sei, Que, Talvez, Eu tinha, Que ter, Também, Uma, Suspensão, De, De, Rally, Também, Ou talvez, Essa é a pressão, Do pneu, Mas, Assim, Não recomendo, Nessa, Nessa superfície, Do jeito, Que você está, Vindo agora, Agora, Nesse ponto, Aqui, Você já, Consegue, Ter, Uma aderência, Muito boa, Muito boa, Aqui, Já está, Tranquilo, Nesse nível, Aqui, Pode entrar, Beleza, Até, Primavera, Outono, Pode correr, De boa, Agora, No inverno, Toma, Bastante cuidado, Com aquele tipo, De superfície, Ali, Então, O pessoal, Do Fosso Motor Sport 7, Está entendendo, Que eu estou, Trazendo, Essa sequência, De configuração, De tunagem, Porque eu estou, De férias, No momento, Aí, Depois que terminar, Esse período, De férias, A gente vai, Começar as lives, No Fosso Motor Sport 7, Para não dar, Aquela saturada, Para o nosso vídeo, Não ficar muito grande, Vamos finalizar, Nessa corrida, De velocidade, Aqui, Estou largando, Em primeiro, Tem Lamborghini, Murciélago, Bugatti, AB 110, Alfa Romeo, Estradale, Doge Vipe 2008, Corvette, Então, Todos os carros, Que estão aqui, Tem condições, Sim, De buscar, Esse carro, Tá? Então, Esse carro, Como você já viu, Aí, Durante os vídeos, Não precisa provar, Mais nada, É um carro, Que tem uma aceleração, Muito boa, Já largou, Em várias posições, Buscou a galera, Então, Se você é, Do jogador, Que já conhece, As dicas, Aí, No canal, Sabe, As dicas, De pilotagem, Assistência, Você vai ter condições, Reais, De ganhar, Corrida, Ou até, Melhor do que eu, Porque, A minha pegada, Todo mundo sabe, É o Fosemotor Sport 7, É lá, Que eu coloco, Meus top 10, Do mundo, Aqui, Eu nunca fiz, Um rivais, No horizon, Eu só sei, Fazer configurações, De tonagem, Venho aqui, Teço, Eu trago, Um pouco, Da minha experiência, De jogabilidade, No Fosemotor Sport 7, Para cá, E eu consigo, Ser competitivo, Baseado, No que eu sei, Que eu trago, Para cá, E, A questão, De assistências, Também, Principalmente, Configuração, De tonagem, Acho que, Muita gente, Sai fora, Do lobby, Público, Por causa, De configuração, De tonagem, E, Lembrando, Não se esqueça, Se você, Não deixou, Um like, Deixe, Um like, Comenta, Também, No final, Desse vídeo, Que é bastante importante, Como você, Está vendo, O Horizon, Ele está chegando, Num nível, Bom, Aqui no canal, Então, Vamos tentar, Manter, Isso aí, E eu vou, Continuar, Trazendo, Mais conteúdos, Para você, Beleza, Lembrando, Que esse carro, Aqui, É para aqueles, Pilotos, Purista, É um carro, Que não tem, A aerodinâmica, Ele não tem, Aerofólio, Traseiro, Porque não precisa, Ainda mais, Que esse carro, É muito bonito, Com esse, Aerofólio, Dele, E fica, Se mexendo, O tempo inteiro, Acho massa, Para caramba, E ele não precisa, De nem, Para choque, Dianteiro, Eu descobri, Isso, Talvez, Pode até, Não, Não, Dar certo, Mas eu estou, Levando isso, Em consideração, A força gelateral, Tá, Faz uma comparação, Desse carro, Depois, Quando você pegar, Ver quantas, Quanto que ele tem, De força gelateral, E os próximos, Carros que você, For fazer, Ver se precisa, Ou não, Beleza, Até o próximo vídeo, Transcrição e Legendas Pedro Negri